Se você está vendo isso, prepare-se para algo brilhante. A Nick realizou seu desejo e trouxe de volta algo mágico. Deu certo! Somos nós de novo! Vamos dar um upgrade nessa festa! Um desenho eterno em nossos corações. Eu nunca vou esquecer o Andy. Peraí, seu nome não é o Andy, né? Eu tô confuso! Os Padrinhos Mágicos, uma série de ouro da Nick. De segunda a sexta, nove e meia da manhã, na Nick. Tchau!